Opa, fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que te deixa sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais, vocês encontram aqui. Antes de irmos ao que interessa, quero pedir a ajuda de vocês. Nosso canal já está com quase 300 mil inscritos e infelizmente o YouTube está me prejudicando demais na entrega dos vídeos. Apenas 10% do meu público está recebendo os vídeos. Eu fui atrás de respostas e descobri que o YouTube só está enviando a notificação dos vídeos para aqueles que deixam like. Deixa o like aí no vídeo, rapaziada, por favor mesmo, isso me ajuda demais. Me siga lá no Instagram também está aparecendo aí na tela, mas eu posto tudo em primeira mão e sempre procuro manter um contato mais próximo com todo mundo que gosta de mim e que me acompanha. Então segue lá, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Com o Wagner Love na lista de negociáveis, o Corinthians tem outros quatro jogadores a liberar. André Sanches tem a meta de aliviar a folha salarial do clube. Os principais alvos são aqueles que estão em fim de contrato, como é o caso dos atacantes Wagner Love e Mauro Bocelli. O vínculo de ambos vão até dezembro de 2020. O brasileiro é mais cotado para encerrar a sua passagem por Itaquera. A má fase e o salário alto são pontos observados e colocados na conta antes de tomar alguma decisão. O argentino na contramão deve ser negociado por ter apresentado bons números no final da última temporada e no início desta. O mercado para Bocelli é mais bem avaliado do que para Love. No entanto, um pacote com os dois não deve ser descartado pela cúpula corintiana, que adotou a política de austeridade e cortar gastos para 2020. O lateral Sid Clay, que veste a camisa do Corinthians, porém emprestado pelo Dinamo de Kiev e da Ucrânia, assinou com o Coringão até o final do ano e não deve ter esse vínculo renovado devido ao baixo desempenho e ritmo de jogo prejudicado devido ao longo período sem atuar. Pertencente ao todo poderoso timão, o zagueiro Leo Santos tem contrato até setembro de 2020, mas por ter apenas 21 anos, deve ser no máximo emprestado. Então é isso rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal, demorou? Não se esqueçam também de seguir o perfil oficial do canal lá no Instagram, pois lá eu sempre posto as notícias em primeira mão para vocês. Tamo junto fiel, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho